Oi, 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 eu pedi o meu ser de vídeos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Murder Mystery junto com a Blinda. Olá, tudo bom? E já vai começar a partida e a Blinda que é nova no canal, não é mesmo, meninas? Meninas... O canal da Blinda vai estar na descrição, então se inscrevam lá e eu sou inocente. Eu também sou inocente. Nossa Eu sou inocente O que é isso? Tem um carinha de rei aqui É o rei só se for da colcada preta Na verdade é azul, né? Porque o cabelo dele é azul O que você tá fazendo aqui? Tá, daqui Eu vou te matar Oi, tudo bom? Nossa, olha a faca dela, gente Olha a faca dela, ostentação A minha faca é da Elsa, do Letting Go Tá, go, go A minha é de olhos Verdes Olhos grandes pra poder te ver melhor Ai, que susto Olha aqui Olha aqui O que foi isso? Eu vi ele matando Eu vi você morrer Deixa eu ver, você tá viva? Ai, ele tá viva Meu Deus, eu ia falar do Bacon Para que ele vai andar desgarrado Sabe que isso, cachorro Tudo bom Tá, ele não tá atrás de você Ai, eu vi isso Eu morrer Melhor que eu pulei Morrei Mó nada Então, gente, bora pra mais uma partida Isso aqui foi só pra esquentar, né? Só foi pra dizer oi Cheguei Como eu sou Eu sou o que? Eu sou inocente E você, Blinda? Eu sou o xerife Blinda, Blum Mentira, eu sou inocente Porque eu sou pobre Eu tenho dinheiro pra poder estudar Por isso que eu não sou o xerife Por isso que eu não sou xerife Não tem dinheiro pra estudar Se eu, eu não Eita O que que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo dentro do armário O que que tá acontecendo? Tá Pegar moedas A minha faca é do letting go, 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 go Letting go Letting go Tá presa Você tem um xerife? Você ouviu? Não ouvi Porque eu não tô com o fone no ouvido Na verdade Na verdade Eu tô com o fone no ouvido Só que eu não tô com o som do jogo Eu ouvi barulho de morte É a minha vida Esse menininho aqui Gente, é um menino que tá preso aqui no armário Vem ver, vem ver Aqui, ó Vem ver Ele tá preso no armário Toma, toma, toma Toma seu cachorro Toma Vem quando vê ele mata, né? Toma, toma, toma seu cachorro Toma, toma Toma seu cachorro Aí vai lá e desbug E mata todo mundo Pois é É o morro do armário É assim, ó, Nath Olha pra mim Olha pra mim Tô olhando Toma 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 seu cachorro Toma, toma Toma Cadê o xerife? Ah, ele desbugou Corre Não desbugou Ou desbugou? Eita Ah, tá Ele morreu O que que aconteceu? Acho que ele deu reset É, deve ter dado reset É, deve ter aí Então bora Vamos por mais uma partida Começou, gente Estamos aqui no hospital Novamente Eu sou inocente Eu sou inocente, né? Porque eu sei alguma coisa nesse jogo É tipo Oi, tudo bom? Vai nascer o sol hoje Vai nascer o sol hoje Vai nascer quadrado Nossa Minescuafert Rap do Minecraft Rap do Minecuafert Tudo bom E gente, pra quem não sabe Essa moça aqui feia É minha tumb maker Vamos aqui, ó Que isso? Quem me matou? Ah, tá prendendo Quem é? Eu não vi nada Eu só vi eu morrendo Morrer Quem era? Eu quero saber Era uma loira Era essa loira aqui, ó Aqui, ó Ah, com cara de assassino Ah, verdade Gente, pra você saber Esse negócio de cara de assassino É só assistir no meu vídeo É, passei lá do vídeo da Blinda Que vocês vão entender Então, bora pra mais uma partida Começou, gente Eu sou aqui Murder Nossa, mentira Você ia falar tão na cara dura É, pois é, né? Mas estamos inocentes E você, o que que é? Que que você é, Blinda? Sei Eu acho que você é xerife Não sei nem como ser xerife, linda Por quê? Eu já fui, a passada Ah, é, né? Ah, vai saber Eu já fui murder duas vezes Sai daqui Não, sai daqui você Sai daqui você A bananinha, quando ela é murder Ela não fala nada Aí quando ela não é murder Ela fica tipo Hum, você é murder, né? Tô muito desconfiada Ela fica muito desconfiada Quando ela não é murder Nossa Aí quando ela é murder Ela fica É você, eu vi Vi o quê? Eu vi a você Não é eu É uma coisa tão horrível Não sou eu Sai Ou será que é, né? Tenho minhas dúvidas Sabia que você era murder Mas eu sou muito boa de descobrir Eu sou fixo Sabia que você era murder Ai, Jesus Eu tenho que matar as pessoas Eu não sei onde tá ninguém Tupiliro Ai, meu Deus Nossa, tem uma menininha que tá Menina Não Que que você falou A Bacon Harry A Bacon Harry Ai, socorro Ai, vem cá, menininha Vem cá, cara Nossa, tem uma que tá tipo Tem uma que tá super lagada Ó, se você ver uma menina com coisa de doge Você não mata ela Só olha como ela tá lagada Acho que é aquela ali É, olha como ela tá lagada Não mata ela Olha como ela tá lagada Pra mim ela tá normal Oxe, desagou do nada Matei, ganhei Não acredito Você é a melhor arma do universo Olha quem chegou A McKenzie Ok, beijos Então vamos pra mais uma partida Ah, o rei era o xerife Então, bora lá Eu sou inocente Ai, socorro Só observo Eu não digo mais nada E digo mais Só digo isso É que digo assim É assim, só digo uma coisa E não digo mais nada Só digo mais Só digo isso Eu perguntei pra Blinda Se meu áudio tava com funk Eu dei duas opções pra ela Não ou não Tipo, tudo bom? Vai ser não ou não a sua resposta Sai daí Sai daí Quem é o Merds? Eu acho que é a coisinha Eita Não fui eu, tá? Eu tava só perto Não é você não Na hora que eu vi barulho de morte Eita, tem mais uma pessoa morta aqui Eu tô com medo Poxa, como é que ela morreu? Gente Será que é uma coisa entre nós? Eu acho que é você Não, aí ó Acabou de fazer mais um barulho de morte Eu tô Eu não tô ouvindo Mas tá fazendo tipo muito barulho Deve ser essa bem com o Herrmano Corre Corre Eu nunca acredito em bem com o Herrmano É ela Aceitamos Meu Deus do céu Corre Morreu? Não, eu tenho que vir Socorro Meu Deus Ai, deixa eu ver onde é que ela tá É a Avalove Ela tá atrás de você Ela tá na tua frente Ela tá te perseguindo Morreu Nossa, eu era xerife Eu era xerife? Aham Nossa, mano Eu sou muito burra Eu era xerife Nossa, mano Eu sou muito burra Como é que eu não vi a arma ali? Chegamos Eu ia falar o oi, 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 pandinhos Mas ok É, mas tudo bom Eu sou inocente Ai, eu odeio esse mapa Eu sou murder Sou inocente Aqui, ó Você é um pônei Sua mãe é um pônei Tá, peraí Desculpa, gente Seu pai é um pônei E você também Tá, peraí Desculpa, gente É a música do pônei Sucesso Gente, eu vou deixar o link da música do pônei na descrição Eu quero que vocês vão lá comentar a hashtag Vim pela Natasha Panda É isso aí E, gente, se vocês forem lá no meu canal A hashtag vem da Nath, tá bom? Isso Que eu quero saber quem são os inscritos da Nath novos do meu canal Que podem receber aquele coraçãozinho Nem parece que é louca falando assim Parece uma pessoa normal Parece que é tipo Oi, sou chique Venho passar no meu canal Quando acaba o vídeo Tá morrendo ali Linda, eu sou aquela Júlia Viando O seu Skype Que? Que? É o quê? Ai, cadê o Murder? É você, né, Blinda? Não, não sou eu não É o menino Ai, é o menino Viu? É o menino Eu falei Eu tava escondida aqui, ó Tô escondida, tchau E você morreu? Eu escondi, ó Dá uma olhadinha Você morreu ou não? Brinda? Eu tô no esconderijo Ah, tá Ai, Jesus Ai, Jesus Ele tá vindo ali Ai, eu não se mexo Ai, morri Morreu Quem que é xerife? Não sei É o que eu quero ver Se o jogo sai da telapeta Meu Deus do céu Me fala onde ele tá Ele tá Ele tá E tá chegando aí Não, ele tá lá naquele lugar Que dá de subir pra cima Já sei Que tipo, não tem saída, né? Isso Agora ele tá saindo de lá E voltando em direção Indo em direção ao lago Tá Eu acho que a arma tá ótima Eu sei onde tá a arma Ai, meu Deus E ele tá agora num lugar vermelho Já sei Ai, Jesus Que medo Eu vou meio que ir por trás dele, sabe? E agora ele tá lá naquela salinha Ah, tá Vou sair daqui Quando ele for entrar no lugar vermelho Ele me avisa Não, ele já tá longe de lá Ele tá lá dentro daquele armário E o WhatsApp falou aí É, o WhatsApp tá Essa contatinha aqui Mentira, gente Meus contatinhos É minha mãe, meu pai e meu irmão É isso aí Aham, eu sei Aham Eu amo shippar youtubers Aleatórios Aleatórios Tipo Julia Marniguel E Godenot Não, também não Não faz sentido Ele tá Eu tô aqui nessa linha vermelha Shippava Godenot Pandinha Game Mas ele tá namorando Meu Deus, desculpa Eu não falei onde ele tava É verdade Então, bora pra última partida Como eu sou, gente Aqui, eu sou inocente O que você é, Blinda? Eu sou mãe Aham Não, eu já tô falando a verdade O que você tá achando aí? Eu vou me esconder Eu não sou a barra, não Fiquei com medo desse psicopata E vou me internar Rostinho de psicopata Só que assistir o meu vídeo vai entender Rostinho de psicopata Cadê você, sua pônei? A menina tá com um suco de laranja pra relaxar Suco de laranja Isso é uma música? Não É o meme do Jaius Mendes Pai de família Tudo bom Eita E a menina com cara de assassina Com vaca de melancia Ai, menina Sai da frente É a menina Ela tá vindo De algum lugar Ela tá do outro lado Ai, ela tá aqui Queima Morri Meu Deus Ai Sai, menina Meu Deus Tudo bom Morreu? Não morreu? Morreu? Toma Na cara E gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like fantástico Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal da Blinda Que vai estar aí na descrição É isso Um beijão a todos Um beijo pra Estela Pra Nutella Manigirl Pra Miguel Pra Micaé Pra Marmotinha 1850 Pra Cherry Underline Pikachu Hello I am someone E pra Mackenzie É isso e fui Tchau Tchau